O que vamos fazer neste vídeo é pensar sobre quais as propriedades de uma figura que são preservadas ou não preservadas após uma transformação. E neste vídeo em particular, vamos pensar em rotações e reflexões. E ambas são transformações rígidas, o que significa que a distância entre pontos correspondentes não muda. Assim, por exemplo, vamos dizer que temos este círculo aqui, com centro no ponto A, e estamos a rodá-lo em torno do ponto P. O ponto P é o centro da rotação. E há que dizer que estamos a rodá-lo um determinado ângulo no sentido horário. Então, digamos que vamos acabar aqui, por isso vamos rodar neste sentido. E digamos que o nosso centro acaba por vir parar aqui. Então, o nosso novo círculo, a imagem de todos os pontos após a rotação, pode ser algo como isto. E como estou a desenhar à mão, eu sei que vocês me perdoam a falta de rigor a desenhar este novo círculo. Mas sim, o novo círculo pode ficar algo como isto. E assim, as coisas que claramente verificamos que são preservadas, ou talvez não seja assim tão claro, mas espero que fique a partir de agora, quais são as coisas, as propriedades que são preservadas após uma transformação rígida como esta rotação que fizemos aqui. Então, deixem-me escrever coisas que são preservadas. Bem, temos coisas como o raio do círculo, o comprimento do raio, para ser mais específica. O raio aqui é 2 e o raio aqui também é 2, aqui mesmo. Temos também coisas como o perímetro. Bom, se o comprimento do raio se preserva, então o perímetro do círculo, que é o comprimento da sua circunferência, bem, isso é apenas uma função do raio. Estamos a falar de 2 vezes π vezes o raio. Então, é claro que o perímetro também se preserva. Na verdade, isto decorre do facto do comprimento do raio se preservar. E claro, se o raio se preserva, seguidamente a área também se preservará, porque a área é apenas π vezes o raio ao quadrado. Então, estes dois círculos têm o mesmo raio e vão ter tudo isto em comum. E tudo isto vos faz sentido intuitivamente, por certo. Então, agora vamos pensar o que é que não é preservado. Coisas não preservadas. E, de uma forma geral, transformações rígidas preservam a distância entre pontos correspondentes. Se estamos a realizar uma transformação rígida de uma figura, coisas como o perímetro e a área vão ser preservadas. Então, transformações rígidas preservam coisas assim. Preserva ângulos. Não temos ângulos muito claros nesta imagem, mas eles serão preservados, os ângulos. Mas uma coisa que não preserva é as coordenadas. As coordenadas dos pontos correspondentes. É possível acontecer, preservar as coordenadas, mas nem sempre. Por exemplo, aqui as coordenadas do centro vão com certeza mudar. Vamos das coordenadas menos 3, 0, para aqui, para as coordenadas menos 1, 2. Então, as coordenadas não são preservadas. Estamos-nos a referir às coordenadas do centro. Vamos fazer um outro exemplo com uma figura não circular. E vamos fazer uma outra transformação. Nesta situação, façamos uma reflexão. Então, temos aqui um quadrilátero. É o quadrilátero ABCD. E queremos pensar sobre o que é que é preservado ou não preservado após fazer uma reflexão. E vamos fazer essa reflexão em relação à reta L. Então, deixe-me escrever isso. Vamos ter uma reflexão nesta situação. Reflexão. E até podíamos pensar sobre isto mesmo sem fazermos a reflexão. Mas vamos fazê-la muito rapidamente. Então, estamos a fazer a reflexão em relação à reta L que corresponde a y igual a x. Então, o que é que acontece às coordenadas? Bem, o que acontece às coordenadas é que, essencialmente, x e y trocam. Não é obrigatório que saibam isto, mas ficará assim. b' será aqui e a' aqui, d' será aqui. E uma vez que c está sobre a reta em relação à qual se faz a reflexão, a sua imagem c' não vai mudar. Então, a nossa nova figura, quando refletimos em relação à reta L, e para este vídeo em específico, vocês não têm de saber como fazer, exatamente como eu fiz, com tanta rapidez. Eu realmente só quero que vocês vejam como é que fica a nossa figura após a reflexão. E a apreciação que temos que fazer aqui é pensar, bem, o que é que acontece com as transformações rígidas? Então, vai ser algo como isto. A reflexão fica algo assim. Então, o que é que fica preservado? E é bom saber o que é que, em geral, numa qualquer transformação rígida, fica preservado. Bem, o comprimento dos lados, isso até é a forma usada para definir o que é uma transformação rígida. Uma transformação preserva a distância entre os pontos correspondentes e preserva a amplitude dos ângulos. Amplitude dos ângulos. Por exemplo, este ângulo aqui, o ângulo A, é o mesmo que o ângulo A' aqui. Os comprimentos dos lados, a distância entre A e B, vai ser a mesma distância que entre A' e B'. E o perímetro? Se temos os mesmos comprimentos dos lados e os mesmos ângulos, o perímetro e a área também vão ser preservados. Assim como vimos com o exemplo da rotação. Estas são transformações rígidas. E isto é o tipo de coisas que é preservado. Bem, então, o que é que não é preservado? Claro, não preservado. E, no fundo, é como voltar ao exemplo anterior, porque as coordenadas não são preservadas. Como podemos ver, a imagem de A' tem coordenadas diferentes de A. B' também tem coordenadas diferentes de B. C' neste caso, acontece de ter as mesmas coordenadas de C, porque, neste caso, está exatamente sobre a reta em relação à qual se está a fazer a reflexão. Mas D' não tem, definitivamente, as mesmas coordenadas de D. Então, a maioria, ou deixem-me dizer, as coordenadas de A, as coordenadas de A, de B e de D, não são preservadas. Após a transformação, os pontos correspondentes, as imagens não têm as mesmas coordenadas. As únicas coordenadas que ficaram preservadas, aqui, são as coordenadas de C. E porquê? Porque este ponto está sobre a reta em relação à qual se fez a reflexão. E também podem olhar para outras propriedades. Ver, por exemplo, como é que se relacionam, como é que diferentes segmentos de retas se podem relacionar com retas que não estão a ser transformadas. Por exemplo, aqui, antes da transformação, o segmento CD é paralelo ao eixo dos Y. Vê-se bem isso aqui. Mas após a transformação, C' D', portanto, este poderia ser esse segmento, C' D', já não é paralelo ao eixo dos Y. Na verdade, agora é paralelo ao eixo dos X. Então, quando vemos a relação com as coisas antes de serem transformadas, antes da transformação, essas relações podem já não ser verdade após a transformação.